Bom dia, senhoras e senhores. Débora, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. Para a gente é muito importante conhecer com mais profundidade as organizações que trabalham nos nossos temas, nos temas que são relevantes para a competitividade e a prosperidade do país. Então, agradeço e contamos também com a presença de vocês nos nossos eventos. Também gostaria aqui de saudar os colegas, o Marcos Vinícius, o Barral, que a gente conhece de outra época, o presidente Pimentel, e trazer aqui uma visão da CNI, não sei se todos conhecem, a Confederação Nacional das Indústrias. A CNI, ela representa toda a indústria no Brasil, todos os setores, as indústrias de todos os portos. Estamos presentes em todos os estados, através do sistema indústria, das federações, dos SENAI, SESI e IEL. E também trazer a visão da MEI, que é a Mobilização Empresarial pela Inovação, é um movimento de lideranças empresariais, das maiores lideranças no país, que participam por adesão, ninguém paga nada para participar da MEI, mas com o sentido de construir uma agenda de inovação e competitividade para o país, na linha do que os colegas já colocaram aqui, de a gente ter uma perspectiva positiva de futuro para o país. Então, na MEI e na CNI, nós acreditamos que a inovação é fundamental para a competitividade. e fundamental também nesse momento de crise que o país passa. Através da inovação, poderemos superar a crise e construir, então, um futuro com mais prosperidade para a população. Eu queria aqui aproveitar e falar um pouquinho dos principais pontos da mobilização. Um objetivo estratégico é o de contribuir com a formulação de políticas para a inovação, buscando uma maior efetividade das políticas e dos seus instrumentos. E, por outro lado, um outro objetivo nosso é de apoiar o setor empresarial a, de fato, inovar mais. Como? Através de metodologias, de publicações, de estudos de caso, de bons exemplos. Temos o prêmio de inovação, o congresso de inovação e parcerias com instituições no Brasil e no exterior, também para promover o aumento da inovação empresarial. Dentro da agenda de políticas para a inovação, nós, recentemente, reformulamos. É importante dizer que a MEI, a metodologia de trabalho, é uma metodologia que envolve uma formulação técnica dos próprios CEOs que participam da MEI. Então, todos os nossos documentos, que estão, inclusive, no nosso site, são documentos que passam por alguns dos CEOs que participam da MEI há mais tempo, que têm um envolvimento maior. Então, nós conseguimos trazer uma visão de quem faz o investimento, quem está correndo risco, e, de fato, quem pode nos ajudar nessa visão de buscar essa maior eficiência para o setor empresarial. Hoje, a agenda da MEI está dividida em marco regulatório, então, nós temos uma atuação muito forte junto ao Congresso, no sentido de modernizar todo o marco regulatório, no que diz respeito à inovação. Recentemente, nós tivemos a aprovação da inovação na Constituição, a sanção do Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. São ganhos muito importantes, que consideramos, que envolveram uma atuação muito forte da CNI, tanto no Senado quanto no Congresso, e agora estamos trabalhando fortemente com a regulamentação do Código Nacional, que será distribuída aos participantes da MEI ainda essa semana, uma proposta da MEI de regulamentação. Um outro exemplo que eu gostaria de dar nessa linha é a contribuição que a MEI fez no início desse ano à Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa estratégia passou pela consulta às empresas, aos CEOs, e entregamos, então, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, uma proposta de estratégia, de política, dentro de uma visão empresarial, com objetivos estratégicos, metas, resultados a serem alcançados, indicadores, e foi bem acolhida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, nessa linha, eu já aproveito para remarcar, aqui, frisar para o Marcos, a gente já vem trabalhando conjuntamente, mas que cada vez mais nos interessa trabalhar em parceria, então, temos grande interesse em participar dessas discussões com relação ao aprimoramento dos processos do INPI. Uma outra agenda importante da MEI, eu vou passar rapidamente para entrar exatamente na questão de IPI, é o marco institucional, onde a gente discute a governança da inovação no país, acreditamos que inovação é tão importante que deveria estar em um locus ainda mais estratégico, ligado diretamente à presidência do país, pela relevância e pelo impacto que isso tem para o desenvolvimento econômico-social. Também discutimos, agora a gente vai começar a desenvolver algumas metodologias de avaliação de políticas, de inovação, e estamos lançando o observatório da inovação e devemos ter um produto até o final do ano, é um observatório com foco em indicadores empresariais, mas nós gostaríamos de fazê-lo em parceria com todas as instituições empresariais do governo, para que ele seja um locus de referência, para que a gente possa alimentar os nossos estudos, pesquisas, as empresas a se compararem com outras empresas do setor, de países, uma coisa nessa linha. Uma outra agenda importante é a agenda de financiamento e inovação. Eu não vou entrar em detalhes da situação atual do sistema de financiamento e inovação, todos nós conhecemos, é uma situação em que nós tivemos alguns retrocessos importantes, e a nossa proposta, então, é que estamos desenvolvendo um estudo, não um estudo acadêmico, um estudo bem pragmático, fazendo um benchmarking com os países mais inovadores do mundo, e revendo, então, o nosso sistema de financiamento e inovação, retomando alguns instrumentos e políticas que já tivemos e que representaram um grande avanço para o país, e propondo outros instrumentos, isso tudo sempre com a participação dessas lideranças empresariais e dos nossos parceiros de governo. A nossa ideia, então, é de lançar essa proposta ao governo ainda esse ano, para essa reestruturação do sistema de financiamento e inovação. Ainda temos RH para inovação, onde discutimos a necessidade do aprimoramento dos currículos, principalmente das engenharias, a aproximação da academia com o setor empresarial e vice-versa, a necessidade de formar pessoas para o ambiente de inovação, focadas em resolução de problemas de mercado, que possam trabalhar em equipe, pessoas com uma visão internacional, ainda uma agenda de inserção global via inovação, na qual estamos estabelecendo várias parcerias importantes, inclusive com laboratórios do governo norte-americano. A própria Secretaria de Inovação teve presente uma missão que fizemos recentemente sobre inovação e manufatura avançada, nos Estados Unidos. Visitamos Oak Ridge, Argon e outras instituições importantes nessa área. E, finalmente, uma agenda de pequenas e médias empresas para inovação, com foco em startups, é a criação de fundos de financiamento para apoiar empresas de base tecnológica. Desculpe, eu passei muito brevemente, apenas porque eu queria dar uma noção da amplitude do trabalho que a MEI vem desenvolvendo. Hoje nós temos 300 CEOs que participam, de alguma forma, das atividades da MEI, e uma presença mais ativa de aproximadamente 150. As reuniões do Comitê de Líderes, por exemplo, nós tivemos, a última, alguns dias atrás, tivemos 71 CEOs. Isso, eu dou essa informação apenas para passar para vocês a ideia de quanto essas pessoas que estão na liderança das empresas consideram importante esse fórum de diálogos, que é um fórum importante de diálogo do setor empresarial com o governo brasileiro. Outro ponto importante é que a MEI trabalha no sentido de dar uma contribuição e trabalhar junto com o governo. Então, não é um espaço de reclamações, e sim um espaço de construção conjunta. E, nesse sentido, nós temos tido a oportunidade de colocar isso para o Pimentel e também para o Ministério, que temos muito interesse de trabalhar juntos no sentido do aprimoramento do INPI, uma vez que as empresas que participam da MEI têm relatado, vocês já estiveram nas reuniões, grande preocupação com a situação atual. E, falando francamente, existem empresários que dizem que têm 150 patentes, 149 eu depositei fora porque eu tinha que proteger a minha empresa. Então, nesse sentido, é que eu reitero aqui o nosso interesse de trabalhar conjuntamente. Para finalizar, eu vou falar rapidamente do que os empresários da MEI colocaram como pontos de aprimoramento a serem feitos em propriedade industrial. Então, eu vou ler rapidamente aqui alguns desses pontos. reduzir o tempo de processamento, backlog de patentes no INPI para, no máximo, 4 anos, em um período de 4 anos de gestão por meio da adequação do número de examinadores e da otimização de processos internos. Estabelecer acordos de cooperação técnica, como o PPH, compartilhamento de exame de patentes entre escritórios e o PROSUR, com os principais escritórios internacionais para acelerar as análises de patentes sem perda da autonomia do INPI, na decisão final sobre a concessão desses direitos. Revisar a instrução normativa 16-2013 do INPI que dispõe sobre a normalização para verbação ou registro de contratos de uso ou de cessão de patentes de marcas de indústria ou de comércio, de fornecimento de tecnologia e de outros contratos da mesma espécie, bem como contratos de prestação de serviços, de assistência técnica e de franquia, explicitando que o INPI não interferirá nas cláusulas negociais, como, por exemplo, naquela que fixa o valor de royalties. Permitir a proteção de inventos relacionados a organismos vivos e organismos geneticamente modificados por patentes, em medida do objetivo aumentar as possibilidades de patenteamento na área biológica. Estabelecer acordos de cooperação técnica entre o INPI e universidades brasileiras, sem onerar financeiramente o Instituto, para contribuir com a redução do backlog de patentes, de forma a ampliar a capacidade inicial de exame sobre o estado da técnica, principalmente em áreas tecnológicas críticas para o país, resguardando-se sempre a análise dos demais critérios de patenteabilidade e a decisão final sobre a concessão pelo examinador do INPI. Esses são alguns pontos que foram levantados pela equipe técnica da CNI e pelos líderes da MEI, que contribuíram diretamente aqui nessa proposta, mas estamos totalmente abertos a dialogar, a participar dos estudos que estão sendo feitos para verificação de impacto. Consideramos isso muito importante. Eu gostaria, antes de finalizar, só de fazer uma observação com relação a um dado que você colocou, referente aos investimentos no Brasil em P&D. Lá na MEI, a gente tem alguns dados detalhados, eu posso depois fornecê-los, em que grande parte desse investimento em P&D que é feito no Brasil, grande parte do investimento do governo vai para as bolsas. Então, é preciso qualificar isso. Pouco desse recurso é recurso para alavancar investimento privado. Então, fica um pouco distorcida a informação quando a gente fala que o governo investe mais em P&D que o setor empresarial. Não é bem assim. A gente tem esses dados, a gente tem conversado com o governo sobre a necessidade de a gente qualificar o que é investimento em bolsas, e nós não somos contra, de nenhuma forma, mas precisamos, sim, de mais recursos para alavancar os investimentos privados, como é feito em todos os países mais inovadores do mundo. Ok? Obrigada. Aplausos Obrigada. 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 Obrigada.